Na data de hoje, a equipe da 43ª Delenação de Aposto Civil, com sede aqui em Serra do Mel e com o apoio da equipe de Areia Branca, efetou o cumprimento de um mandato de prisão preventiva, expedido de favor de uma pessoa pelo crime de estupro de vulnerável. Essa pessoa, ela encontrava-se foragida, o Poder Judiciário, estava ali na região da Vila Goiás, aqui na cidade. E assim que a equipe policial teve ciência dessas informações, dirigiu-se até o local para dar cumprimento a esse mandato. É importante ressaltar que o crime praticado é o crime de estupro de vulnerável. Contra ele já existe uma sentença condenatória e agora ele vai ser encaminhado ao ITEP para exame de corpo de delito e posteriormente à cadeia pública, onde ele vai se encontrar à disposição do Poder Judiciário.